É o DG, e o bate dá um estronda GW, manda pra elas, elas te amam seu puto Inesquecível ela é, que garota de outro mundo Se só der guardar sem crescer, você vai ganhar de tudo De uma forma educada, eu vou te deixar acesa De uma forma diferente, ela vai só sobrar Ela se agita na balinha, ela se amarra nos favelas Deixa eu te levar pro mau caminho Vai virar bandida cinderela Hoje ela vai sentar com gentileza Doidona de uitch que é embrassada de cerveza Ela vai sentar com gentileza Doidona de uitch que é embrassada de cerveza Por gentileza, por gentileza Devagar tu abra as pernas e senta Por gentileza, por gentileza Devagar tu abra as pernas e senta É o DG, e o bate dá um estronda GW, manda pra elas, elas te amam seu puto Inesquecível ela é, que garota de outro mundo Se só der guardar sem crescer, você vai ganhar de tudo De uma forma educada, eu vou te deixar acesa De uma forma diferente, ela vai só sobrar Ela se agita na balinha, ela se amarra nos favelas Deixa eu te levar pro mau caminho Vai virar bandida cinderela Hoje ela vai sentar com gentileza Doidona de uitch que é embrassada de cerveza Ela vai sentar com gentileza Doidona de uitch que é embrassada de cerveza Pujente Lisa, oi, pujente Lisa Pujente Lisa, oi, pujente Lisa Devagar tu abra as pernas e senta Vai, vai, vai Pujente Lisa, oi, pujente Lisa Devagar tu abra as pernas e senta Ele é foto A porta, a porta, a porta